Você que tem varizes e tem dúvida se pode fazer musculação ou não. Então eu vou te contar uma história rápida pra você entender e nunca mais esquecer. O que acontece é o seguinte, que quem tem varizes tem um déficit no retorno do sangue porque as veias são defeituosas. E eu vou te contar uma história bem rápida pra você nunca mais se esquecer. Imagine que você tem uma casa de andar e você precisa pegar água do subterrâneo e jogar lá pro primeiro andar. E pra isso acontecer você precisa de duas coisas. O tubo de encanamento e o motor pra ejetar essa água pra cima. A mesma coisa acontece com a sua perna. As veias são responsáveis por trazer o sangue da perna pro coração e a musculatura vai ajudar esse sangue a voltar. Quando você tem varizes é como se essa tubulação lá da sua casa estivesse furada e a água começa a escoar. A mesma coisa acontece com as varizes. E aí você tem duas alternativas. Ou melhorar o motor, que é o que? Potencializar a musculatura da sua perna. Ou trocar aquele encanamento. Então por isso que o importante é tratar as varizes e fazer atividade física para que o sangue consiga voltar.